Hoje vamos contar a história do fim de semana onde o piloto brasileiro venceu mesmo com queimaduras nos pés e o outro quase se machucou jogando futebol. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Il Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como esta que eu estou usando, entre tantas outras, e também a deixar o seu like e se inscrever no canal caso você goste do nosso trabalho. A temporada de 1984 começou ruim para Nelson Piquet. Foram seis abandonos nas seis primeiras corridas da temporada, a maioria delas por problemas do motor, que era um motor até que rápido, um motor BMW, porque Piquet se classificava bem conseguindo até algumas pole positions, porém a confiabilidade era muito ruim e sempre deixava o brasileiro na mão. O ano de 1984 também marcou a estreia de outro brasileiro na Fórmula 1, Ayrton Senna, e por outro lado ele vinha muito bem, ele tinha marcado pontos em três corridas, na África do Sul, na Bélgica, ele tinha conseguido o sexto lugar, e o histórico segundo lugar no GP de Mônaco de 1984. E quando chegaram para disputar a sétima etapa no Canadá, o Ayrton Senna foi disputar um evento que já era tradicional, sempre que tinha corrida lá no Canadá, sempre rolava essa partida de futebol entre jornalistas e pilotos. E tem até foto disso do time, dos pilotos, e a escalação era a seguinte, E no time dos jornalistas tínhamos o Reginaldo Leme, o único brasileiro que disputou a partida, o Reginaldo Leme que não mostrou muita habilidade com o pé, na verdade ele ficou mais famoso, a sua melhor participação em campo foi quando ele atuou como massagista numa contusão do Manfred Wilkenhock, se eu não me engano. O jogo não deve ter sido muito agradável de se assistir, e o Ayrton Senna teve uma contusão no joelho, não é mais nada assim que se preocupar. Na corrida, o Nelson Piquet tinha marcado a pole position, sua terceira pole position na temporada, e ele acabou perdendo a posição na largada para o Proust, mas já na primeira volta ele fez a ultrapassagem sobre o francês, recuperou a liderança e disparou na frente, foi e conseguiu a vitória, não foi mais incomodado e conseguiu cruzar a linha de chegada, conquistando seus primeiros pontos e sua primeira vitória na temporada de 84. Porém, se engana quem pensa que foi uma vitória tranquila, porque antes dessa corrida, por causa dos problemas do carro, que o carro vinha apresentando ao longo da temporada, o Gordon Murray, que era o engenheiro projetista da Brabham, ele acabou adaptando um novo radiador no carro para ajudar no resfriamento do carro. Então ele pegou o radiador e adaptou ali na parte da frente do carro, ali perto do bico, para ajudar no resfriamento. Só que o que ninguém esperava era que esse radiador, essa parte frontal do carro onde estava instalado esse novo radiador, fosse ficar muito quente, a temperatura fosse ficar muito alta, e ali no bico do carro, bem próximo ali onde ficavam as pedaleiras, com o acelerador e o freio, começou a esquentar demais, e o Piquet começou a sentir os efeitos dessa alta temperatura, começou a sofrer realmente queimaduras nos pés, sendo que o Piquet, pelo que ele relata, que ele sempre, quando passava ali na reta de chegada, ele gritava de dor, tamanho era, o calor tamanho era a dificuldade para manter, para continuar pilotando mesmo com essas dores. Mas ele foi até o fim, ele foi até o fim, conseguiu conquistar essa vitória, sua primeira na temporada, e ele saiu, depois que acabou a corrida, ele parou no boxe, já botou o pé ali dentro de um balde de água gelada, e foi para o pódio, sem uma das sapatilhas, até mostrou o pé ali, as queimaduras ali para o Lauda e para o Proust, que estavam ao seu lado no pódio, aliás que pódio. Enfim, mas essa foi realmente uma bela vitória do Piquet, uma vitória de superação, o Piquet que até venceria a corrida seguinte também nos Estados Unidos, porém depois continuou tendo problemas de confiabilidade no carro, não pôde disputar, não pôde entrar na disputa pelo título com o Lauda e com o Proust. E esse foi Futebol e Pé Queimado, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador do canal, é só clicar aqui em Seja Membro, que você apoia o canal e também recebe conteúdo exclusivo. Convido vocês também a participar dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram, os links estão na descrição do vídeo. Então é isso pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!